Vamos dizer que possível seria, só que se você atravessar uma região chamada Horizonte de Eventos, você não volta mais. Você é sugado pra dentro do buraco negro. Players Nintendo Barato é um site que seleciona os melhores produtos em lojas confiáveis pra você poder comprar acessórios e jogos para o seu Solet. Além disso, você pode participar do grupo do WhatsApp com promoções relâmpagos imperdíveis. E se você estiver procurando algum produto em específico, você pode mandar uma mensagem no privado e a equipe vai selecionar um produto numa loja confiável. O link do site e do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição. É só notícia boa, players tem feriado essa semana, tem feriado semana que vem e vários jogos no seu menor preço histórico. Isso sem falar que no final do mês tem Black Friday e nós vamos acompanhar as melhores promoções e as melhores oportunidades. Fica ligado, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado e seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Bora começar com jogos que acabam logo não tem muito tempo. Blonde Stain Written of the Night com 70% de desconto. Plataformação RPG e aventura para um jogador local até dois online e tem PTBR. E o pessoal fala que esse jogo não roda tão bem no Switch e tem umas travadas e eu não testei. E aqui no Brasil por R$29,70 até o dia 13. Convenhamos, o preço tá bem melhor do que na Steam. Nota pela Metacritic 74 e 8,3 pelos usuários. Tempo de campanha em média 35 horinhas. O custo da hora fica por R$0,84. Abizuco 75% de desconto. Aventura Puzzle Single Play tem PTBR. Aqui no Brasil por R$19,90 até o dia 13. Nota pela Metacritic 87,5 pelos usuários. Tempo de campanha curtinho, 4 horinhas. O custo da hora fica por R$4,98. Mas vocês sabem, players, que não é porque o jogo tá em promoção que o preço tá bom. Nós sempre te alertamos. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Mitigus com 60% de desconto. Ação Aventura Arcade para dois jogadores no local tem PTBR. Aqui no Brasil por R$40,78 até o dia 18. Na Steam, a diferença nem é tão grande assim. R$37,99. Nota pela Metacritic 74 e 7,5 pelos usuários. Tempo de campanha 6 horinhas. Em média o custo da hora fica por R$6,27. Mas eu realmente acho que com essa diferença vale a pena a gente pegar no portátil. E se a gente tá falando de valer a pena, vamos conferir os jogos que sem sombra de dúvida estão valendo a pena. Pegar no nosso só, ué. Shut up and take my money. Bora começar com dois jogos que você só vai encontrar na eShop fora do Brasil. Islay in 2 com 75% desconto. Eu acho que eu tô falando certo. Arcade e aventura RPG para dois jogadores no local não tem PTBR. Na eShop do Tilsan por 17 e 16 até o dia 21. No México por 16 e 3 até o mesmo dia. Lembra que tem imposto. Nota pela Metacritic 68 e 8,0 pelos usuários. Tempo de campanha 12 horinhas. O custo da hora fica por R$1,43. Indivisible com 75% desconto. Ação RPG e aventura para até quatro jogadores no local tem PTBR. E eu comecei a pensar coisas que são indivisíveis. Eu não sei vocês, mas no caso do meu celular são aquelas ligações que falam alô e desligam. No jogo de RPG é minha capacidade de morrer faltando um golpe para vencer. E no caso da NTD você tá inscrito aqui no canal, é lógico. Ver, se você gosta de promoções, se você gosta de Nintendo, se você gosta de bons jogos, tá esperando o que para se inscrever aqui? Toda semana com conteúdo novo para você aproveitar ao máximo o céu só é. Isso na segunda-feira, porque durante a semana tem sempre um vídeo novo para você se divertir. Então dá essa força pra gente, clica nesse botãozinho aqui embaixo, você não vai se arrepender. E se você curte um bom RPG com PTBR, dá uma avaliada nesse game. Lá nos Estados Unidos por R$42,99 vai até o dia 13. No Mesh Bumbum por R$41,46 mais imposto. Nota pelo Metacritic 79, 6,9. Pelo usuário, o tempo de campanha 28 horas e em média o custo da hora fica por R$1,53. Bora começar com um jogo acima de R$50,00 e é jogão. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy com 65% desconto. Ação e luta para dois jogadores no local até oito online e não tem PTBR. Aqui no Brasil por R$69,82 até o dia 18. Nota pelo Metacritic 77,8. Pelos usuários, o tempo de campanha tem bastante hora de jogo aqui, 60 horas e em média o custo da hora fica por R$1,15. Vamos conferir os jogos por menos R$50,00 começando com Rumble Bandits com 80% desconto. Ação, luta, festa para quatro jogadores no local, quatro online e tem PTBR. Aqui no Brasil por apenas R$10,59 até o dia 18. No Chile está por R$10,52, mas lembra que tem posto. Só pegue lá se tiver moeda de ouro. Nota pelo Metacritic 7,3 pelos usuários. O tempo de campanha em média é duas horinhas, mas dá para jogar muito mais do que isso. O custo da hora nessa métrica fica por R$5,30. Little Nightmare Complete Edition com 75% desconto. Plataforma singleplay tem PTBR aqui no Brasil por R$31,22 até o dia 18. No Chile está valendo a pena por R$25,14 mais imposto. Nota pela Metacritic 79,8,1 pelos usuários. O tempo de campanha é 11 horinhas. O custo da hora fica por R$2,84. Tinnikin com 75% desconto. É um Pikmin que ainda não tomou processo da Nintendo. Arcade Plataforma Aventura e Puzzle singleplay tem PTBR aqui no Brasil por R$32,49 até o dia 21. Nota pelo Metacritic 87,7,9 pelos usuários. É uma boa nota. Tempo de campanha é 10 horinhas em média. O custo da hora fica por R$3,25. Mais um jogo de plataforma bem divertido para você aproveitar. New Super Luxe take com 75% desconto. Ação Aventura Plataforma e Arcade singleplay tem PTBR aqui no Brasil por R$36,24 até o dia 19. No Chile por R$29,78 mais imposto. Nota pela Metacritic 76,8,1 pelos usuários. Tempo de campanha é 10 horinhas. O custo da hora fica por R$3,45. Bora convidar as sugestões dos membros aqui da Nintendo Games. Para você se tornar membro é muito simples. Basta clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Por R$4,99 você já faz parte do clube de membros. Seu nome vai aparecer para sempre no final dos vídeos e você pode cancelar a hora que você quiser. Não se preocupe com isso. Quem sabe você dá uma baita sugestão como essa aqui. Super Impossible Road com 75% desconto. Corrida, ação, aventura e esporte para 4 jogadores no local, 8 online e tem PTBR aqui no Brasil por R$25,48 até o dia 30. Nota pela Metacritic 78, tempo de campanha custora, nós não sabemos. Hi Walter. Hi Lorena. Com 75% desconto. O Walter é a Lorena não. Ação, aventura e estratégia, single play e tem PTBR aqui no Brasil por R$24,73 até o dia 30. Nota pela Metacritic 75,2 pelos usuários. A nota podia ser melhor. Tempo de campanha 24 horinhas. O custo da hora fica por 1 em 1. Esse aqui eu tô com muita vontade de pegar players. Double Dragon, Gaiden, Rise of the Dragon com 50% desconto. Ação, arcade e festa para 2 jogadores no local, 2 online e tem PTBR. Esse aqui tá no seu menor pré-histórico aqui no Brasil por R$44,04 até o dia 18. No Chile por R$41,98. Mais imposto. Pega lá se tiver boidinha de ouro. Nota pela Metacritic 67,6,5 pelos usuários. Tempo de campanha 10 horinhas. O custo da hora fica por R$4,40 e como eu disse, esse jogo já tá no seu menor pré-histórico. Mas vamos conferir vários, vários outros jogos no seu menor pré-histórico. Trent Trigger com 65% desconto. RPG, aventura e ação para 3 jogadores no local não tem PTBR. Que mancada aqui no Brasil por R$48,99 até o dia 20. Verdade seja dita, ele tá no seu menor pré-histórico, mas na Steam tá mais em conta por R$37,79 e vai até o dia 19. Nota pela Metacritic 73,6,8 pelos usuários. Tempo de campanha 33 horinhas. O custo da hora fica por R$3,46. Pac-Man World Repack com 80% desconto. Arcade, plataforma, aventura e ação, singleplay não tem PTBR. Esse é um game que no preço fundo sai muito caro. Mas e se come, come e não vem comer o meu dinheiro? Se for pegar, pega com desconto. Aqui no Brasil por R$29,90 até o dia 18. Nota pela Metacritic 65,8,2 pelos usuários. Tempo de campanha 9 horinhas. O custo da hora fica por R$3,32. World Boy com 78% desconto. Plataforma, aventura e ação, singleplay não tem PTBR. Aqui no Brasil por R$9,99 até o dia 15. Nota pela Metacritic 87,7,6 pelos usuários. Tempo de campanha em média 3 horinhas. O custo da hora fica por apenas R$0,77. Rune Factor 4 Special com 70% desconto. RPG, simulação, ação, singleplay não tem PTBR. É Shopping Nintendo aqui do Brasil por R$35,99 até o dia 20. E no Chile por R$26,86. Está valendo a pena pegar por lá mesmo com imposto. Nota pela Metacritic 74,7,5 pelos usuários. Tempo de campanha 166 horas. Tem bastante hora de jogo. O custo da hora fica por R$0,22. PENCO PARK com 66% desconto. Eu acho que eu já vi uma mecânica parecida em algum outro jogo. Não, não, impressão. Simulação, ação e aventura, singleplay, tempo e PTBR. Aqui no Brasil por R$15,30 até o dia 15. Nota pela Metacritic 81, tempo de campanha 6 horinhas. O custo da hora fica por R$2,35. Dragon Ball Z Kakaroto Plus A New Power Awakening 7 Deluxe Edition. Ou tem que ser a Deluxe Edition, não pode ser a Dragon Ball Z Kakaroto Plus A New Power Awakening 7 normal. Tem que ser a Dragon Ball Z Kakaroto Plus A New Power Awakening 7 Deluxe Edition. Vocês entenderam? Com 77% o desconto. O Goku demora uma semana para carregar uma Dekidama. Só demorei 15 segundos para falar o nome desse jogo. Está barato a ação. Na RPG para um jogador local 2, online, tem PTBR e tem demo. Dá para testar. Está completasso. Com seu menor preço histórico aqui no Brasil por R$91,97 até o dia 18. E no Chile R$77,35. Tava só a pena pegar por lá. Nota pela Metacritic 78, 7,8. Pelos usuários. Tempo de campanha do jogo base 55 horas. O custo da hora fica por R$1,40. Silent Hope com 70% desconto. Ação RPG singleplay não tem PTBR, mas tem demo. Dá para testar. Com seu menor preço aqui no Brasil por R$41,99 até o dia 20. Nota pela Metacritic 74,6,4 pelos usuários. Tempo de campanha 52 horas. Em média o custo da hora fica por R$81,00. Deathcraft com 75% desconto. Ação simulação singleplay não tem PTBR. Aqui no Brasil por R$14,99 até o dia 20. E o mesmo preço na Steam. Nota pela Metacritic 77,8,0 pelos usuários. Tempo de campanha em média 36 horas. O custo da hora fica por R$42,00. E valeu demais, players. Valeu demais. Mas todo o apoio tamo sempre muito junto. E valeu demais aos membros que tão sempre empurrando com força aqui e pegam mal. Eu sou o Sam. Nos vemos no próximo vídeo nos campos de batalha. Ou então, mandando um oi pra Lorena.